Música Cientistas combinam veneno de aranha e proteína de vírus para combater a mosca branca. A praga ataca culturas como a soja, algodão, feijão e tomate. Os pesquisadores utilizaram a biotecnologia para desenvolver essa proteína artificial. Ela é obtida por meio de duas outras proteínas, uma tóxica, proveniente da aranha, e outra pertencente a um vírus transmitido pela própria mosca branca. Quando ingerida, a proteína provoca a morte da praga. Pesquisa realizada na Embrapa Pecuária Sudeste mostrou que a vaca Gersolanda apresentou menor emissão de gases de efeito estufa em comparação à raça holandesa. No experimento, a vaca Gersolanda emitiu entre 9% e 13% menos metano. Os pesquisadores acreditam que a menor emissão esteja relacionada a algumas características do animal, como o tamanho, por exemplo. A Embrapa Florestas publicou estudo em que foram revistos os principais insetos exóticos que ameaçam o setor de florestas plantadas no Brasil. Ao todo, foram abordados 57 insetos com projeções sobre o risco atual e prioridade de monitoramento em especial para eucaliptos e pinos. Para saber mais, acesse a agência Embrapa de Notícias e assine o boletim para receber toda semana as informações sobre as novidades da pesquisa agropecuária. A Embrapa de Notícias e assine o boletim para as novidades da pesquisa agropecuária. A Embrapa de Notícias e assine o boletim para as novidades da pesquisa agropecuária. A Embrapa de Notícias e assine o boletim para as novidades da pesquisa agropecuária.